Eu tenho 30 anos de profissão, e se eu soubesse a importância do curso de gestão de pessoas, deveria ter feito esse curso antes mesmo de ter aberto a minha empresa, 30 anos atrás. O SEBRAE foi bastante importante e é bastante importante para a empresa. Eu descobri algumas ferramentas que me ajudam muito a evoluir todo o processo de organização, de qualificação das pessoas, e isso me fez ser muito mais assertivo. A gente nunca está isento de erros, mas a gente minimiza muito. E o que o SEBRAE faz é mostrar para nós outros processos que tirem nós dessa zona de conforto que nós temos erroneamente. Então, o que é muito legal aqui é que, de uma maneira lúdica, eles acabam falando olha, vocês não sabem tudo, vocês precisam aprender alguma coisa. Então, quando a gente chega aqui, nós nos deparamos com um universo à parte, com informações que nós nem fazemos ideia. Isso faz com que a gente mude e traz resultados muito positivos. E demorou muitos anos para eu compreender a importância que as pessoas exerciam no meu setor. Já visto que o nosso produto final é confeccionado por pessoas ao vivo e a cores. Então, a importância da gestão de pessoas e da gestão no operacional, para mim, é fundamental. E essa parceria, esse curso com o SEBRAE, acrescentou muito. Não só na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional. O que mudou foi que cada um ficou responsável do seu trabalho, né? Então, tem como a gente cobrar mais as pessoas, né? E cada um no seu quadrado ali. Estamos aí trabalhando aqui na região, em São Carlos, na região. E realmente o SEBRAE está dando uma força muito grande a respeito de organização. E estruturar mais a firma, né? Então, a gente contratou o SEBRAE para fazer esse curso de gestão de pessoas, né? E eu aproveitei e trouxe funcionários, né? Aqui no curso, meu filho que trabalha com nós também. Para eles assistirem a palestra, para eles assistirem as palestras do SEBRAE. Porque, às vezes, a gente falando é uma coisa. O SEBRAE falando é outra. E realmente está dando um resultado. Um resultado bacana. O SEBRAE mais está dentro de uma família de produtos, chamada de produtos para empresas avançadas. O que seria isso? Seria a gente oferecer soluções para empresas que já têm ali as suas dificuldades em gestão já melhores resolvidas e vem para a sala de aula mais o nosso acompanhamento de consultoria para receber esse ganho de escala que é o que a gente busca para oferecer junto com o SEBRAE+. É o aprimoramento. É aquilo que a gente tem de melhor. Esse é o pulo do gato da solução. Onde, de fato, esse cara consegue fazer acontecer de maneira prática toda a teoria que a gente trabalha. A gente não trabalha com máquinas, a gente trabalha com pessoas. Então, é fundamental a pessoa acerta no lugar certo. Porque, senão, todo o teu trabalho vai por água abaixo. Então, tem que ter isso mesmo. Contem mais com o SEBRAE. Nós temos soluções setorais. Nós temos soluções customizadas para cada tipo de negócio. A tua dificuldade, a tua dor, o teu problema, aqui dentro a gente resolve. Somos os médicos das empresas. Essa é a grande essência de entender o porquê que o SEBRAE está aí já há mais de 40 anos fomentando o empreendedorismo brasileiro. Temos várias soluções. Procure pelo SEBRAE aqui no Escritório de São Carlos. Muitas coisas a oferecer. Contem conosco, sempre com a gente. Não tem segredo. Tem SEBRAE.